Tava tudo bem até você chegar Tava tudo em paz até me bagunçar Meu coração já não me escuta mais Porque vivi sonhando Eu que tinha medo de me envolver Me vi na contramão de frente com você Não deu pra desviar, a paixão chegou sem freio O azul dos seus olhos tem a cor do céu Eu parei, fiquei sem voz, perdi a direção Será que isso é amor? Será que é só paixão? Fiquei hipnotizado ao te admirar Meu Deus, e agora o que é que eu vou falar? Por isso eu também sou feliz Vou dormir e acordar nos braços seus Tava tudo bem até você chegar Tava tudo em paz até me bagunçar Meu coração já não me escuta mais Porque vivi sonhando Eu que tinha medo de me envolver Me vi na contramão de frente com você Não deu pra desviar, a paixão chegou sem freio O azul dos seus olhos tem a cor do céu Eu parei, fiquei sem voz, perdi a direção Será que isso é amor? Será que isso é amor? Será que é só paixão? Fiquei hipnotizado ao te admirar Meu Deus, e agora o que é que eu vou falar? Vamos sem avisar O bom meu coração Se for amor Eu prometo a você, você é fiel Eu já posso imaginar o vestido e o véu Vou estar te esperando aos pés voltar Se for amor Pode ter certeza que eu vou te fazer feliz Porque vendo teu sorriso eu também sou feliz Vou dormir e acordar nos pés voltar Se for amor Eu prometo a você, você é fiel Eu já posso imaginar o vestido e o véu Vou estar te esperando aos pés voltar Se for amor Pode ter certeza que eu vou te fazer feliz Porque vendo teu sorriso eu também sou feliz Vou dormir e acordar nos pés dos seus